Pessoal, é o fim das lojas do Shopify, agora acabou tudo, não tem mais como. Bom, se você pensou isso, seu mindset tá muito errado. Sério, você tá completamente errado e eu quero te mostrar aqui nesse vídeo como que você pode contornar a taxação de 15 reais dos correios. Se você não sabe o que que tá acontecendo, basicamente os correios, eles agora colocaram uma nova prática, no caso, que eles vão taxar qualquer produto que chegar ali de fora em 15 reais. Então, todo produto vai ter uma taxação de 15 reais do correio. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar exatamente como que você pode contornar isso, como que você pode dar um jeito nisso e fazer a sua loja começar a ter resultados. Mas, antes de tudo, eu quero te falar que se você pensou que era o fim das lojas do Shopify, você precisa mudar esse mindset. Você precisa mudar o mindset onde, quando qualquer coisa muda, você fica, ai, agora acabou. Você precisa mudar esse mindset pra, quando alguma coisa mudar, você tem que pensar, como que eu posso me adaptar a isso? Porque adaptação é uma das principais skills ali que você precisa ter no empreendedorismo, porque quando você sabe se adaptar bem, você consegue se dar bem em qualquer situação. Então, se adapta, porque isso daí vai acontecer com todo mundo, né? Então, todo mundo, tantas pessoas que estavam tendo muito sucesso, quantas pessoas que estão começando agora vão ter que se adaptar a isso. E hoje eu vou te mostrar como contornar essa situação, que, na verdade, nem é lá aquelas coisas, na verdade, é bem tranquilo. E eu vou mostrar pra vocês exatamente como que vocês podem contornar essa taxação de 15 reais dos correios, tá certo? Bom, pessoal, a primeira coisa que muita gente tava me perguntando era a respeito do grátis mais frete, né? O grátis mais frete agora, ele vai ficar inviável. Na verdade, não, pessoal, ainda tem como fazer, não aconteceu ali um apocalipse do grátis mais frete, não. Ainda dá pra fazer o grátis mais frete e eu vou te mostrar como aqui. Basicamente, o que você vai ter que fazer, pessoal? Você vai ter que colocar, tem várias e várias lojas que, na verdade, fazem isso, inclusive lojas famosas como a Wish, a Gearbest, entre outras lojas ali, a Banggood também faz isso, que é o seguinte, eles colocam a taxação, no caso, o preço alfandigário ali, se aconteceu qualquer coisa, se o correio resolver cobrar qualquer taxa, eles colocam que isso é por conta do cliente. E eles deixam isso bem claro na página de políticas de privacidade da loja. Então, todas essas lojas, Gearbest, Wish, que o pessoal compra pra caramba, tá começando a comprar mais agora, que, no caso, são produtos de fora do Brasil, eles colocam que, se o produto for taxado, o cliente vai ter que pagar o valor da taxação. Então, você pode falar o seguinte, olha, eu vou te dar esse produto de graça, mas se acontecer qualquer coisa com esse produto, se ele for taxado, etc., você vai ter que lidar com o valor da taxação, porque eu já tô te dando o produto de graça, eu já tô te dando o produto de graça pra você, então, se acontecer qualquer coisa aí, você pode pagar pela taxação. E muita gente vai ficar ok com isso, porque se o produto for realmente bom, né, se você estiver vendendo realmente um produto que tem um valor agregado alto de graça e a pessoa só vai pagar o frete dele, realmente o produto ele vai continuar vendendo, e você vai ver isso, né, a gente já aplicou aqui numa loja, já deu completamente certo, então, você pode fazer isso também, beleza? Então, atualiza lá suas políticas de privacidade, coloque alguma coisa na página de vendas, falando que, se o produto for taxado, no caso, por conta do cliente, dá uma olhada também nas lojas, eu vou até anotar aqui pra vocês, ó, Gearbest, Gearbest, Wish, Banggood, porque todas essas lojas, elas trabalham com essa mesma ideia. Então, todas essas lojas ali, no caso, a Gearbest, a Wish, a Banggood, entre a grande maioria das lojas, na verdade, que entregam pro Brasil produtos de fora, eles trabalham com essa prática. Se o produto for taxado, o cliente que vai pagar. Tanto produtos pagos, quanto produtos de graça também, beleza? Então, como contornar ali, como fazer o Grátis Mais Prete? Simplesmente atualiza as políticas e fala que se o produto for taxado, no caso, em 15 reais ou qualquer tipo de taxação, o cliente vai ter que arcar com esse valor da taxação. Ou você pode também subir muito o frete, que não é algo que eu recomendo, né? Então, se você tava vendendo ali seu produto com o frete de 29 reais, você começa a vender agora com 29 mais 15. Ou seja, você começaria a vender ali com o frete a 45 reais. É uma estratégia, né? Você subiu o frete, mas não funciona muito bem, não. Eu diria que o ideal é você falar isso daqui, beleza? E deixar bem claro na página de vendas. Bom, mas agora qual que é a solução, né? Qual que é a sua próxima opção? Você pode vender produtos de ticket alto. Você pode se adaptar e começar a vender produtos que custam mais caro. O que são produtos de ticket alto? Na minha opinião, são produtos ali acima de 150 reais. Então, produtos que custam mais de 150 reais, eles costumam ter uma lucratividade maior. Às vezes é mais difícil de você vender, mas quando você vende, você não vai ter que ficar ligando para 15 reais de lucro ou não. Porque, normalmente, quando você vende um produto de 150 reais, seu lucro vai ser ali de 70, 80 reais por venda. Então, se você tirar menos 15, vai fazer uma diferença, mas não vai ser uma diferença tão grande. Não vai te tirar do negócio. Não vai te fazer falir o negócio. Então, é uma opção também você começar a vender com produtos de ticket alto. Você começar a anunciar produtos de 150, 200, 400 reais, até mil reais, eu diria que é tranquilo de vender. Eu já vi muita gente vendendo, principalmente combos, pessoal. Principalmente quando você fala assim, olha, eu vou te dar um combo de teclado, mouse, headset e uma capinha de celular. Ou seja, você está vendendo um monte de produtos que vai resolver um monte de problemas para a pessoa. Então, combos funcionam muito bem quando você quer aumentar o ticket do produto. Outra coisa que funciona bem também é quando você vende produtos que têm um valor agregado mais alto, como drones, etc. Então, esses produtos ali dá para você vender mais caro, dá para você vender num ticket alto, porque as pessoas já estão acostumadas a pagar um ticket alto neles também. Então, a solução, eu diria, é você fazer o seguinte, pessoal. Você pegar e fazer um funil de vendas. O que seria isso? O que é funil de vendas, Tomé? Bom, é você basicamente pegar as duas estratégias, as duas coisas que eu passei agora para você e criar um funil de vendas, criar uma estratégia de vendas. O que você vai fazer? Você vai criar o produto de ticket alto, ou seja, você vai ter o produto de ticket alto e você vai ter o produto de grátis mais frete. E todo mundo que comprar o produto de grátis mais frete, você vai mandar para o produto de ticket alto. Ou seja, a pessoa comprou o grátis mais frete, você vai mandar um e-mail para ela, você vai mandar um WhatsApp para ela, você pode até ligar para ela para poder ofertar o produto de ticket alto. Se a pessoa comprou o produto de ticket alto, você vai mandar o produto grátis mais frete. Então, você vai ligar para ela, vai mandar um e-mail ou vai fazer qualquer coisa, você vai arrumar um jeito de contactar essa pessoa. Eu diria que a melhor forma é pelo WhatsApp ou pelo e-mail marketing. Então, fazendo ali nos dois, está melhor ainda. E vai oferecer os produtos. Ou seja, você vai fazer um funil de venda. Se a pessoa comprar o ticket alto, você oferece o grátis mais frete. Se ela comprar o grátis mais frete, você oferece o ticket alto. Assim, você consegue fazer o seu negócio rodando apenas com dois produtos. Um de ticket alto e o outro de grátis mais frete. Então, é uma ideia que dá para você fazer, na verdade. Mesmo sem essa taxação, na verdade. Só foi uma dica que eu resolvi dar aqui para vocês. Está certo? Mas, bom, como contornar a taxação de 15 reais do correio? Você precisa colocar aqui que se o produto for taxado, o cliente vai ter que pagar a taxação. Ou você pode começar a vender produtos de ticket alto. Ou você pode fazer os dois também. Que é criar o funil de vendas de ticket alto mais grátis mais frete. Bom, espero que você tenha tirado um conteúdo legal aqui desse mini vídeo que eu resolvi gravar de última hora aqui para vocês. Espero que vocês entendam que a edição dele não vai ficar muito boa. Na verdade, que eu resolvi gravar bem de última hora mesmo. Mas, basicamente, é isso aí. Um grande abraço. Lembrando a todo mundo que amanhã, às 7 horas, a gente vai ter ali as aplicações para o Game Changers reabertas. Então, você vai poder entrar e vai poder ter a sua loja indo de zero a mil reais. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada nos meus últimos vídeos. se inscreve aqui no canal e é isso aí. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.